Este álbum é um dos teus álbuns mais ambientais, desde o primeiro tema arucária até as diferentes referências à natureza ao longo dos diferentes poemas. Porquê esta preocupação? Eu, quando faço um disco, tenho que sempre ter alguma coisa para dizer. Não sou aquele género de fadista que gosta de gravar porque está na altura de gravar um CD, preciso de gravar um CD porque já gravei outro há muito tempo. O meu princípio é sempre o mesmo. O que é que eu quero dizer às pessoas? O que é que me anda a preocupar? O que é que eu quero falar neste disco? Basicamente é isto. E depois é que vem o canto. E eu andava sem saber o que cantar num disco, até porque o que me estava verdadeiramente a preocupar nesta altura da humanidade, da história da humanidade era as questões climáticas, que acho que são a prioridade que está toda a gente a descurar e não percebo como porque é a sobrevivência da espécie humana, não é o planeta. O planeta vai ficar cá como ficou sempre. Nós é que vamos à vida, como se costuma dizer. E estava muito provável porque acho que há imensos recursos e uma evolução tão grande, ainda a tantos níveis, tecnológico e afins, e de repente a pobreza continua a aumentar. Isso para mim é um nonsense completo. É sinal que está tudo mesmo muito estragado e a ir no mau caminho. Portanto, o que eu tinha realmente como preocupação para dizer era isto. Não sabia como é que havia de pôr isto em fado. Portanto, não tive motivação para ser eu a escrever e de repente, como gosto muito do trabalho da Capicu, e fui ver um concerto dela pouco antes da pandemia arrebentar, e disse, esta mulher tem um talento incrível para escrever, se calhar, e é uma mulher com quem tenho afinidades políticas e artísticas, portanto, se calhar ela seria a pessoa ideal para me despertar para outros temas que eu gostava de um dia cantar, porque são, no fundo, as minhas preocupações. E depois a pandemia trouxe-me também uma proximidade muito maior da natureza. Aquela ideia de estar preso deu-me necessidade de sair de Lisboa e saí, porque fui para a zona de Sintra, onde os meus pais também foram viver nessa altura, por causa, precisamente, de estarem mais libertos. E toda essa experiência foi muito transformadora, há vários níveis. E voltar a cantar o amor e o desamor, como eu sempre cantei, que são o meu tema de eleição, eu achei que não fazia sentido estar a repetir-me nisso. Não tinha motivação como intérprete para fazer um trabalho à volta desse tema, onde sempre andei-te na realidade. E um dia desafio a Capicu e digo-lhe, olha, não gostavas de escrever um disco inteiro para mim, para ver se nós... E ela disse, eu não me importo, mas tu tens que me ensinar a escrever para os fatos tradicionais, porque eu não conheço as estruturas e quero aprender. Porque há muito tempo que ela estava para fazer parte das minhas oficinas de escrita, porque tinha muita curiosidade. Porque há uma coisa muito parecida com o rap no fado, que é a importância da palavra. E a musicalidade da palavra. Vive-se muito... E nisso, o fado que eu canto e que me atraia é esse. E, portanto, a esse nível, tínhamos logo esse ponto comum. E achei que aquela atitude dela, de eu faço, mas tenho que aprender, para mim já estava ganho. Alguém que se posiciona assim, perante uma arte tão antiga como o fado, com uma história tão rica, para mim já é um ponto de confiança muito grande. E pronto, e assim foi. Não me dava preocupada em gravar disco nenhum, confesso. Mas ela queria fazer um disco. E eu disse, olha, eu já não estou preocupada com isso. Eu estou encantada, é com este caminho que nós podemos percorrer juntas. E pronto, e a partir daí, começámos à distância, uma vez por semana, três horas, em Zoom. E fui-lhe ensinando, só que ela foi-me surpreendendo. E chegou uma altura que foi ela que me conduziu noutros aspectos, como ao nível da linguagem. Porque ela foi muito longe na linguagem. A linguagem que a Capicua e o léxico que ela acrescenta aos fatos tradicionais, até hoje, e eu posso dizer que conheço bem o repertório fadista, cronologicamente falando, esse léxico não existia até agora nos fatos tradicionais.